O que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo pranto que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Porque sofri sem seu amor Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela E a mulher que me conquistou Quem sabe vai Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir E me levou pro céu A razão do meu existir Eu busco uma estrela Que uma noite me abandonou Uma estrela tão bela E a mulher que me conquistou Mais uma vez Eu busco uma estrela Uma estrela tão bela E a mulher que me conquistou Eu busco uma estrela tão bela E a mulher que me conquistou Fui pensando em você Escrevi a primeira poesia Chorei de alegria Chorei de alegria Com medo de ser feliz Foi pensando em você Que aprendi a brincar de pecado Ficar do teu lado Foi tudo que eu sempre quis Foi pensando em você Que eu pensei mais em mim E assim descobri meu segredo Te amando me conhecer Foi pensando em você Que encontrei o sorriso mais triste Daquele que insiste em sorrir Pra quem não lhe quis Foi pensando em você Que aprendi a fingir que não via O adeus que você me dizia Que passava da hora do fim Foi pensando em você Que engoli o orgulho que eu tinha Na ilusão que você era minha Era eu que vendia pra mim De Maimba ao vivo Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho De onde venho Pra onde eu vou De onde venho Não importa Já passou O que importa É saber Pra onde eu vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como abrir Traz o que é teu e vem morar comigo Uma palhoça No alto da serra Será o nosso abrigo Traz o que é teu e vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Nenhuma baranda Nenhuma baranda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo De baimba ao vivo Tem um violão Tem um violão Que é pras noites de lua Tem um avaranda Que é minha Que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo De baimba ao vivo Vem morar comigo 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 Vem... Obrigado.